Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou com esse All in One que chegou aqui para a gente, para fazer a formatação com backup. Esse All in One pessoal é um Dell Inspiron 24, o modelo exato dele vai estar aqui no título do vídeo. E o cliente trouxe para fazer uma formatação com backup de arquivos, e depois de formatar tudo certinho, instalar um programinha que ela trouxe no CD. É uma clínica, tá pessoal? O computador é de uma clínica odontológica aqui de Valinhos, e esses modelos de computador All in One é muito utilizado em escritórios, em empresas, em clínicas, né pessoal? Pelo design dele, ele é bonito, tem uma tela grande, tela Full HD, um sistema de som bacana. Ele tem uma configuração boa também esse modelo, tá pessoal? É um modelo que foi lançado lá em 2020, então traz processadores aí de gerações mais atuais, é uma boa quantidade de memória, tá? Então é um processador que para escritório, para trabalho, é uma excelente opção, tá pessoal? Sem falar que é muito elegante também, esses modelos da Dell aí chamam bastante a atenção. Então esse computador aí a gente vai fazer a formatação, tá pessoal? Vai formatar para o Windows 10, mas antes temos que fazer o backup dos arquivos, porque o cliente tem arquivos importantes aí que precisam ser preservados. Depois do backup, faz a formatação, atualiza todos os drivers, depois instala o programinha que o cliente pediu também, um programinha específico, ela trouxe aqui o CD, né? E fazer a formatação e até amanhã, amanhã à tarde, entregar o computador para a cliente. É um notebook bonito, pessoal. Tem uma tela Full HD de 23.8 polegadas, praticamente 24 polegadas, né? Uma configuração boa, um sistema de som bacana. É um computador que para escritório, escritório, estudo, trabalho, vale muito a pena, tá? Ajuda no trabalho, né pessoal? É confortável você trabalhar com uma tela dessa, com essa resolução. E sem falar também que não deixa a desejar, tá? Tem uma configuração bacana também, esse modelinho específico. Bom, já falei demais, pessoal. Vou trabalhar aqui, fazer a formatação, fazer o backup antes, né? Formatar e entregar o computador para a cliente até amanhã à tarde, beleza? Pessoal, se você é da cidade de Valinhos, Vinhedo, Campinas, São Paulo, Itatiba, aqui na região de Valinhos, de Campinas, traga o seu computador aqui para a nossa assistência. A gente fica aqui na cidade de Valinhos, no bairro Ana Carolina, tá? Do ladinho do Jardim Centenário. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like. Um forte abraço, falou!